Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um recheio pra bolo de brigadeiro de limão. Gente, fica maravilhoso, tá? Então nessa panela eu já tenho duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, tá? Já deixei ele na panela, somente isso. Aí depois, quando começar a ferver o meu recheio, eu vou colocar 50 gramas de chocolate branco. E ali no meu copo eu tenho o suco de três limões, tá? Esse limão, por enquanto, eu não vou usar. Eu vou usar só depois que eu desligar o fogo, tá joia? Nós não vamos colocar pra ferver, não. Só no final que nós vamos usar o limão. Então, primeiramente, eu mexo muito bem, né? O leite condensado e o creme de leite ali, pros dois se misturar muito bem, né? E aí eu ligo o meu fogo e começo, gente, os recheios que a gente faz, a gente não pode parar de mexer. A gente tem que mexer o tempo inteiro, tá? Senão ele vai queimar, ele vai criar aqueles gruminhos, tá? Então a gente mexe o tempo inteiro. Esses recheios, geralmente, você fica ali, eu começo sempre no fogo alto. Quando começa a ferver, que eu baixo meu fogo pro médio, tá? Ali, ó, tá começando a ferver, então eu vou colocar o meu chocolate branco, 50 gramas de chocolate branco, tá? Misturo muito bem e continuo até dar o ponto do meu recheio. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa aquele like pra gente, se puder comente, se puder compartilhe, tá? Muito obrigada a todos que já são inscritos. Lá no canal tem bastante vídeo já de decoração de bolo, vários temas, né? Bolo simples, bolo um pouco mais decorado. Tem alguns recheios já, tem bolo caseiro, tem bastante coisa. Dá uma olhadinha lá no nosso canal e não esqueça de se inscrever, tá bom? Pro YouTube poder tá divulgando nossos vídeos pra mais pessoas. Então ali, gente, ó, eu continuo mexendo muito bem. Esse vídeo, tá, pessoal, tá cortado, ele tá um pouco mais rápido, porque senão ficaria um vídeo muito longo, tá? Então ali eu vou mostrando pra vocês o ponto do meu brigadeiro, tá? Então ali, por enquanto, é um brigadeiro branco com chocolate. Então, ó, ele tá chegando no ponto, olha só que cremoso que esse recheio fica. Ele espirra um pouquinho no final, tá, galera? Quando ele começa a ferver, ele dá umas espirradinhas, tem que tomar muito cuidado. Olha lá, ó, eu jogo ele, ele já cai em camadas e faz um montinho já, né? Quando ele cai, ele faz um montinho e ele cai em camadas. Então isso significa que já está no ponto esse recheio de brigadeiro, tá bom? Depois que eu desligo o fogo, eu continuo mexendo muito bem, porque senão o calor da panela, né, ali do fogo, ele vai acabar que vai continuar cozinhando o meu recheio. Então eu desligo e continuo mexendo. Olha lá, eu tô mostrando já o ponto que ele fica. Eu tô derrubando ele, ele tá caindo em camadas e tá formando aquele, né, aquele montinho. Agora, pessoal, eu desliguei, já mexi, tirei do meu fogo. E aí agora eu vou colocar o limão. Ali tem três limões, só que eu não vou usar tudo. Você vai colocando, ó, você coloca aos poucos e mexe muito bem o recheio, tá? Pra introduzir muito bem esse limão. E aí você vai observando pra não deixar esse brigadeiro muito mole. Então você vai colocando uma quantidade que dê o gosto do limão, mas que também não desande o seu recheio, tá? Então eu vou colocando aos poucos, vai colocando aos poucos e vai mexendo muito bem. Às vezes na hora pode ser que ele fique um pouquinho mole, mas depois que ele esfria, gente, ele fica numa textura maravilhosa, tá? Gente, me sigam lá também no Instagram, é arroba manda espinolabolos. Lá tem quase 400 fotos já de bolo, de vários temas, né? Vários modelos de bolos pra vocês darem uma olhada, tá bom? Ali, ó, eu continuo mexendo, tá? E aí eu vou introduzindo o limão, eu coloquei já... Olha lá, ele não fica... Gente, você viu, ó, ele continua cremoso, continua no ponto ideal pra rechear bolo, tá? Depois você coloca numa travessa e deixa esfriar por, no mínimo, umas 4 horas, tá? Então ali, ó, eu já coloquei numa travessinha e vou tampar ele com plástico filme encostado no recheio, pra ele não criar aquela casquinha, né? Pra ele não açucarar. Então, olha, eu coloco encostadinho pra ele não criar aquela casquinha, tá? E vou deixar esfriando no mínimo 4 horas. Depois, gente, olha a cremosura depois de 4 horas. Olha que cremoso que ficou esse recheio, num ponto maravilhoso pra você rechear seus bolos, tá? Gente, então esse foi o nosso resultado, o nosso recheio de brigadeiro de limão. Muito simples e fácil de fazer, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!